A Black Shine apresenta a festa do Viper segundo rondo com o Rei Lui. Por que você está a me falar mal? Por que você está a me falar mal? Eu sou o Rei Lui, pai do lamento, estarei com vocês na segunda edição da festa do Viper. Panfumos, Mascarado, BV1, ao som dos DJs. Agnaldo, Kodak, The Champ e DJ Gago. Realização e produção Black Shine.